Alô, alô, Zona Leste, vem comigo direto da Avenida Aricanduva 4990, começa agora Fiat Ventuno, show de ofertas, vai se preparando aí porque hoje tá demais hein, ó, hoje eu vou abrir com Duster 2017, duas dobradinhas Double Double, Double Duster, nas configurações mecânica e automática. Então pra você que tá aí na ZL, pra você que tá aqui na região da Aricanduva, pra você que procura SUV pra família com preço de compacto, seja bem-vindo ao show de ofertas. E não se esqueça hein, toda sexta-feira na playlist da Aricanduva, um mix especialíssimo, com o menor preço de São Paulo em concessionária, com garantia Ventuno, com o parcelamento da sua entrada em até 10 vezes no cartão de crédito. E se quiser faz um split, divide em dois cartões, beleza? E o padrão de 25 anos de história, de compromisso com você consumidor. Vamos lá, eu vou abrir aqui, nesta configuração legal, uma... eu acho que aqui uma proposta de uso de um carro que entrega muito espaço, um carro que traz... Eu falo sempre de quem não tem a disposição de um 2017, na casa dos 80K, é uma excelente opção. Por quê? Você vem com um powertrain bom, uma utilização legal, uma configuração de espaço bem ampla. Ó, carro que traz amplo porta-malas, aqui já a integração do sensor traseiro, rodas de 16 polegadas, calçada dos Bridgestone Dweller, amplo espaço interno, uma barra de teto que eu curto muito. Ela é grandona, ó, funcional pra você ter a fixação das barras longitudinais, excelente acabamento. Olha isso aqui, se liga, em dois tons, bem bacana. Coisa do francês, né? O francês tem isso, o carro geralmente já entrega tudo, não tem aquele francês que não é completo. Aqui é ar, direção, vidro, trava, câmbio automático, olha isso. Um sistema de mídia que traz um leitor de consumo instantâneo, integração de Apple CarPlay, Android Auto, GPS, toda a integração do seu celular, da sua playlist, pode estar aqui em um Duster 2017, bom de andar, bom com uma entrega boa, um conjunto bom, um visual interessante, baixa sinistralidade, baixo custo de manutenção e o melhor tá aqui, ó, 58,990. Só pra lembrar, aqui na Aventura, na Aricanduva, IPVA integral 2021 pago e transferência grátis. Sabe aonde? Na Aricanduva, 4,990, 2723, 3000. Vem pra cá, não perde tempo, porque agora eu vou trazer um carro zero emplacado. É isso aí, ó, pensa, baixo KM, uma excelente oportunidade. É um 2020 Mobi, um compacto por fora e gigante por dentro. Atendendo muito aos motoristas de APP, esse é um carro completão, Mobi Like, entrega tudo que o motorista precisa, entrega tudo que o passageiro também precisa, ó, ar-condicionado, o carro tá com 9.000 KM, galera. Ar-condicionado, direção, vidro e trava. Perfeito pra você e já transferido e com documentação 2021 paga. Só 42,990, beleza? Ah, Thiago, e se eu quiser um carro compacto, mas com um motor mais forte? Tem também um 2017 Ford K SE 1.5 2017 pra 42,990. Então, lembra que as ofertas são válidas pra esse final de semana, começa hoje, dia 4 de março, e as ofertas valem até sábado. Semana que vem, o grid muda, preço muda e a configuração do carro muda. Não perca a oportunidade. Venha pra Fiat Ventuno, a Arikanduva. Então, nós estamos no SE 1.5, vem lá na casa dos seus 130 cavalinhos, bom de andar, acelera gostoso, forte. Esse já tá assessorizado, ó, um sistema que traz direção elétrica, Bluetooth na integração de mídia, USB mais auxiliar, câmbio mecânico, muita ergonomia e bom, bom pra acelerar, hein? Quer um carrinho, quer um slipperzinho? Tá aqui, ó, é esse casinho, cara. O que anda esses 1.5 da Ford? Gostou? Já sabe, 2723, 3.000, corre pra cá, não perde tempo não. Então, começou o final de semana. Falando em carros pra família, eu trouxe duas Dusters, aqui tá a segunda, eu vou falar dessa Aircross. Também uma configuração legal. Esse carro, 40, olha aí, 44, é uma 16, 44, 990, já traz canhão de projeção, traz a DLR, rodas de 16 polegadas. Aqui, o powertrain 1.6, são 114 cavalos de potência, calçada nos Dunlap. Esse carro tem algumas coisas que eu acho bem interessantes, cara. A posição de guiar, a ergonomia, a altura que ele traz é bem interessante. Ele projeta bem a família com uma visibilidade, um campo visual bem superior. Então, ele é um carro que agrada muito. Todo mundo que toca, eu falo, gosta, né? É um carro assim que, geralmente tem carro que fala, pô, a mulher vai preferir, o marido não gosta tanto. Esse aqui, cara, vai atender todo mundo. Câmbio automático, conversor de torque, as aletas da felicidade pro pedal shift na troca manual, direção zona elétrica, multimídia integrado, excelente acabamento, bancos em couro. Essa é a configuração do Aircross, já no desenho com o último facelift que a Citroën PSA trouxe ao Brasil aqui no 2016. Até 18, 19 já vinha com um canhão de projeção com assinatura Citroën. Olha isso, que legal, tá vendo? Bem bacana, bem bonito. 44,990. Lá eu trouxe a configuração automática de Duster 17, agora eu vou pra mais um Duster, também 17, com 45 mil quilômetros. Mecânico, não quer de automático, vem de mecânico, só 54,990, galera. Então, pra você que tá em dúvida, aqui na Arikanduva você tem as duas na mesma cor, as duas na mesma configuração, as duas com o mesmo motor, porém, aqui, câmbio automático, câmbio mecânico e lá câmbio automático, fechou? As rodas de 16 são iguais, aqui o ski traseiro e o spoiler tem o tom preto e lá vem no tom prata, fechou? Essa até é uma diferença entre o mecânico e o automático, assim como a barra de teto com assinatura Duster, tá vendo? Bem legal, né? Vamos pro interior do carro? Interior do carro, vamos lá. Estamos nele. A mesma tela da LG feita para atender a versão automática, atende o mecânico? Não, aqui eu tenho integração de Bluetooth, ok? Porém, eu não tenho integração de tela. Lá eu tenho uma tela com leitura de consumo, Apple CarPlay, Android Auto, aqui não. Aqui eu tenho integração, porém, não tenho conectividade. Aqui eu tenho integração, porém, não tenho tela e não transmito nada de mídia para as caixas de som. Todos os vidros são elétricos, aqui configuração 1.6 com 5 velocidades, mecânica. E o preço aqui, R$ 54,990. Lembrando, só 45 mil km e transferência grátis. Essa é a configuração da Duster. Zeramos aqui a apresentação do Mix, show de ofertas de seminovos. E agora, se prepara, porque eu quero trazer também algumas oportunidades em zero quilômetro. Como, por exemplo, olha isso. Meu Deus. Olha, eu vou falar de duas possibilidades. Aqui, o Mobi na configuração Tracking ou o Mobi na configuração Easy. O Easy é a versão de acesso, galera, ok? O que o Easy vai te entregar? Completo. Carro completão. Duplo airbag. Freio ABS, ok? Manual. 1.0. A partir de R$ 39,990. Só lembra que esse é um chassi específico. Eu vou deixar a numeração aí, ó. É o 341597, tá? Porque são poucos os carros. E aqui, eu venho para o like. Qual a diferença do Easy para o like? O like, completasso, com ar, direção, vidro, trava, duplo airbag, para R$ 46,900. O like vai custar para você, ó, só para você ter uma ideia, R$ 46,990 e o número do chassi é o 341 final 013, tá bom? Ah, Tiago, eu gostei do carro. Liga aqui, 27233.000. Bate um papo com os consultores do Dani e fala, ó, eu assisti a live lá do Guia 1 e quero o Mobi. Fala o número do chassi, porque isso só vale para estes chassis apresentados, ok? Agora, eu quero falar no sucesso, no hit de venda. Argo 1.0. Argo 1.0. Esse carro já vem com central de multimídia a partir de R$ 56,990. Galera, ah, eu quero fazer um financiamento e quero calcular no meu CPF. Manda um WhatsApp e calcula no seu CPF a configuração para o R$ 56,990. Anota também o chassi, porque é exclusivo o chassi para este final de semana. É o chassi 658, final R$ 550. Lembra disso, isso tem data para acabar. E se você é comprador desse Argo 1.0 manual flex, não demore, porque aqui também é ar-condicionado, direção, vidro e trava, já com multimídia, beleza? Ô, Thiago, gostei, está da hora, hein? As ofertas estão top. Quero aprovar minha ficha. Não acabou não, tem mais oferta para você. Ó, eu falei das configurações de Like e Easy, é esse setup do carro que você vai ter, beleza? Aí, obviamente, você pode ter uma variação conforme cor ou o pack que você queira adicionar, tá bom? É isso aí. Ó, eu vou seguindo agora, falar de utilitários. E o cara que está mais enrolado, que fumo de corda, o seu consultor está aqui, ó, o Colim. Beleza, galera? WhatsApp do Colim aí na descrição do vídeo, manda o zap para o Colim. Tem um time de peso, 27233 mil. Tem mais gente aqui, hein? Olha lá, aí sim. Ah, galera, peguei na hora do lanchinho. Aí sim, aí sim. Então é isso aí, ó. Esse é o staff da Ventura no Aricanduva. E agora vamos lá para o utilitário. Você que quer comprar Toro, vem que vem, porque aqui é a Toro mais barata do Brasil. Achou? Está aqui. Vamos lá? Toro, vou falar da Freedom. Essa é uma diesel, mas eu quero trazer a Freedom para vocês. Toro Freedom 2021 automática, 6 velocidades. Está aqui, ó. Essa é a configuração. Chassi específico também. Anota aí para você apresentar no ato da sua compra o chassi da Freedom. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar um confere aqui. É o chassi de número 226, final 840. Essa, completaça também com ar-condicionado, capota marítima, direção hidráulica, câmbio automático de 6 velocidades. As rodas de liga de 16, bonita demais. Você gostou? Era 129, 105 e 900. Você gostou? Já sabe. Aricanduva 4990. Tiago, e se eu quiser diesel? Aqui tem também. Ó, lembra? Ventuno Aricanduva 2723, 3 mil. Aí, Tiago, eu quero diesel. Tem também. E eu quero o carro que mais faz entregas no Brasil. Tem? Só se for agora. Vamos falar dela? O sucesso, a queridinha do Brasil, há mais de uma década à frente do mercado, puxando o ritmo, acelerando forte. A mesma regra vale aqui, galera. Chassis específico. Nós estamos falando da Fiorino, perdão, Endurance 2001. E 1.4 manual, com ar, direção e vidro. Ar, direção, vidro e trava. É top, 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 top. É o chassi 001. Você gostou? Não demora. Porque se demorar, vai ficar sem. Esse carro, com tudo que você possa imaginar, com maior capacidade de carga, com mais de uma década à frente do mercado de utilitários, pode ser seu. Tá aí, ó. E se você quiser calcular a prestação para o seu CNPJ ou para o seu CPF, dos 74.500, a hora é agora, 27233.000. Esse é o telefone que mais atende ao comprador de Fiat em São Paulo. Os carros que eu estou te apresentando ficam à sua disposição neste final de semana. Lembra que tudo que eu estou oferecendo vale para agora. Semana que vem, ou sold out ou o preço muda. Então, se você quer comprar, passa o número do chassi, verifica a disponibilidade. E lembra que as ofertas valem para este final de semana. Semana que vem, tudo pode mudar. Então, aproveita a hora, não espera e vem para a Fiat Ventuno, na Aricanduva 499027233000, o telefone que mais vende Fiat no Brasil. Vem!